Cadê a bola, galerinha? Cadê? Tá com medinho vocês? O homem ainda tem lanterna, é bom demais E eu tinha que esperar amanhecer para ir pegar a bola Torcendo para o cara não furar Cadê a bola? Nossa, ficou cuidado aqui, ó Cadê? Ficou cuidado aqui, se não me engano Ela ficou por aqui, ó Peraí, peraí Eu dei cachorro não, velho Olha, eu vi isso aqui, ó Eu sabia Caraca Bora procurar, galerinha Não, aqui não tá não, né, velho? Acho que dá para mandar um Foi por ali Cadê? Cadê a direção do gol? Acho que a bola foi aqui, moço É É a bola ali? É a bola ali? A bola não tá aqui, moço Porque não ouvi, ninguém ouvi o carulho de ela quicando aqui, não Peraí, eu vou ver do outro lado Ah, não tá lá não, velho É aqui, ó Achou? Tá aqui, ó Aí, ó Tá aí Tá aí dentro? Achou a bola? Não, mas tá por aqui É o meio do gol bem aqui É, por aqui Vai, deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui Cadê a bola? Coloca a luz aí Cadê a bola? Não tá, não Coloca a luz aqui embaixo Olha, pega meu celular aí, pô Tá atrás do gol Viu? Que foi a filha da mãe que deixou a bola sumir? Oi, pai Eu vou te matar, cara Ei, rapaz, que história é essa aí? Pega meu celular aí, pô Achou? Tá aqui, João, a bola Cadê? Aqui, ó Pega aí Pega o celular Pega o celular Peguei a bola, não achou, não? Não Apaga, como pode uma bola ter sumido aqui dentro, velho Pronto, agora não tá o carro Entra A bola no carro tá lá, não? Ele tá aqui, né? Então a bola tem que tá aqui pra cima, mais ou menos Tá cheio de espinho, velho Pisei uma agora A vida é assim, cara A vida é cheia de espinhos Nossa, mano Pisei uma Se algum espinho entrar no seu pé Caçando rápido Se algum espinho entrar no seu pé Caminha mais um pouquinho pra outro Cadê? 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 Ah, velho O que que sua bola foi fazer aí, Dori? Tá bem aqui Pô Caralho, tá pegando aí Aê galerinha Vamos que vamos Entra Tchau Tchau 小